Olá pessoal, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Duny e hoje, como tá aí no título, é um festival de 1 ao 3. A gente tem reposição de vários kits, conjuntos menino e menina, tem vestido, tem bermuda, tem camiseta. Vocês vão conferir tudo comigo agora. Os preços estão super especiais. Pra pedir, vocês já sabem, a gente tem mínimo de um kit, enviamos pra todo o Brasil, tá? A gente tem frete fixo de até R$80,00 via transportadora e você pode pagar no depósito, transferência ou cartão de crédito online por QR Code, tá? Vou deixar aqui tudo pra vocês. Quem ainda não tiver vendedora, é só deixar nos comentários que a gente passa uma vendedora disponível aí pra atender vocês, certo? Vou começar então a mostrar aqui pra vocês. Vou começar pelos vestidos, que todo mundo sempre ama. R$14,90 esse kit da Irian com 15 vestidos, tá? Então, super fofos. Inclusive, vestidinhos aí diferentes que vieram nos últimos kits. Então, olha esse daqui. É uma peça fixa, tá vendo? Aí, ele fica parecendo uma sobreposição. Esse de balinhas, que a gente ama. Estampa super bacana. O da sereia também. Todos eles muito lindos e super vendáveis, tá? Então, R$14,90 o kit de 15 peças, 15 vestidos aí pra vocês, tá? Aproveitando que você já tá levando esse kit de vestidos, leva esse kit aqui de bermudinhas femininas da Malve, tá? Sai R$10,66 cada peça e são 25 peças. Esse aqui é ótimo pra vender junto com os vestidos, porque as mamães adoram uma pecinha pra colocar por baixo, pra criança brincar mais confortável e também mais segura. Ele vem várias cores diferentes aí pra vocês. Então, super colorido, tá? E aí, o precinho dele tá aqui R$10,66. Kit de 25 peças, tá? A gente tem, nos últimos dias, mostramos blusinhas do Uau 3. Acho que teve dois kits esses dias, né? E aí, você também pode montar conjuntos, tá? Olha aqui. Então, você pode colocar um kit de R$12,00 com blusinhas da Brandy Lee e fazer conjuntinhos. E a gente tem outras opções também, assista os nossos vídeos ou solicite pra vendedora que ela te manda opções aí. Então, você multiplica e aumenta a sua venda, tá? Aí, mais no Uau 3, a gente tem conjuntos femininos por R$21,90 no kit de 15 peças, 15 peças da Elian pra vocês, tá? Então, esse kit aqui, olha que graça. Esse short todo listradinho, tem um detalhe aqui que deixa ele mais balonê. E a blusa cheia de detalhe, glitter, muito fofa. Olha essa outra da Elian, gente. Que graça. É um short saia com lacinho. Aqui o detalhe da blusinha também, aquela manguinha que fica mais cheinha. E aquela jardineirinha que a gente ama. Macaquinho de cóton com a blusinha por baixo. O ajuste aqui no botão, então, veste crianças mais altas, crianças mais baixinhas. Dá pra cruzar atrás também, então dá pra usar assim. Ou cruzadinho, pra diminuir ainda mais no comprimento e usar por mais tempo. Então, é uma peça muito versátil, tá? E que tem um preço muito legal. Então, no kit, vocês pagam R$21,90 por peça. E esse é um kit de 15 peças da Elian, tá? Ainda na base das meninas, a gente tem esse kit que saiu hoje também. Blusinhas e regatas. Da Brandly com a Kili, por R$13. Esse daqui contempla a numeração 4 ao 10, tá? Vou mostrar algumas das peças pra vocês. Uma mais linda do que a outra. Olha aqui, licenciado da Princesa Jasmine. Tem um detalhe de renda aqui atrás. Olha que delicado. Uma coisa mais linda do que a outra. Esse daqui, ó. Ele tem esse recorte a laser na peça. Então, ele cria um movimento, sabe? E fora o tulezinho aqui, que dá todo o charme nas costas também. Olha essa outra que linda. A gente vende, sim, sem ser no atacado, tá? Aqui na loja física ou pelo site que é ascona.com.br. Lembrando que muitas das peças que estão no kit vão só pra kit, tá? E tem algumas peças que tem na loja física, mas que não tem no kit. Mas, ó, a gente tem uma variedade imensa aí pra vocês, tá? Então, esse kit aqui, R$13,15 peças do 4 ao 10 Kili com Brandly. Tá valendo muito a pena, tá, gente? E aí, pros meninos, ó, voltando ao nosso festival de 1 ao 3. Chegou esse kit Malve Kids por R$23,50. Esse kit contém 10 peças, tá? E tem peças tanto de regata quanto camisetas aí pra vocês. Aqui eu falei dessas bermudas ontem, que são malhas sustentáveis. Elas são produzidas a partir do plástico reciclado. Então, eu achei muito interessante. E quero repassar essa informação pra vocês. Porque cada vez mais as marcas pensam em soluções sustentáveis aí. Pensam muito no planeta e a gente vê que a gente tem que cuidar mesmo. Então, é uma peça muito bacana pra se ter aí na sua loja, certo? Então, os shorts de moletinho, as camisetas aí com várias estampas. E aí, conjuntos do 1 ao 3 Malve Kids. Esse kit contém 10 peças, tá? Por R$23,50 cada peça. Aí, a gente tem camisetas e regatas. Masculino aqui, então. Malve Kids também, R$13,70. E nesse kit você leva 20 pecinhas, tá? 20 camisetas e regatas de diversas estampas e cores pra que vocês tenham variedade aí pro seu cliente na hora da compra ter mais opções e que você possa, logicamente, vender mais, né? Muitas delas também tem essa proteção ultravioleta. Ou seja, fica protegido contra o sol também, tá? Então, é outro diferencial que a Malve traz pra vocês. Aqui, então, a numeração 1 ao 3 por R$13,70. É um kit de 20 peças de camisetas e regatas da Malve Kids. Muito bacana esse kit, tá? E aí, alguns deles vêm até com... Acho que vêm só nos de meninas. Vêm com umas tatuagens, né? É mais no feminino. Mas, olha, as estampas estão incríveis. E você vê, ó, que o kit vem bem colorido, tá vendo? Ó, bastante variedade de cor. Então, você tem muitas opções pra oferecer pro cliente, certo? É isso, gente. O vídeo de hoje aí teve várias opções do 1 ao 3. Se você tava aguardando, aproveite pra pedir. Quem ainda não tiver vendedora, entre em contato com a gente. Que a gente passa. Uma vendedora é disponível pra vocês entrarem em contato pelo WhatsApp. E fazerem os seus pedidos. Lembrando que a gente vende tanto nas lojas quanto no WhatsApp, tá? E aí, nos próximos dias, a gente vai trazendo mais novidades pra vocês, tá bom? É isso, gente. O vídeo de hoje mais curtinho. Mas, sem deixar de trazer ofertas incríveis pra vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!